Quem usa o Zenpik volta a engordar? Olha, essa é uma dúvida muito comum, não apenas aqui nos comentários dos meus vídeos do meu canal aqui do YouTube, mas também que eu vejo em várias outras oportunidades de pessoas que falam sobre o uso do Zenpik, sempre citam o famoso efeito rebote, que é quando você emagrece utilizando o Zenpik e depois que você para de utilizar, você ganha peso novamente. Eu vou te explicar como esse mecanismo acontece, realmente ele acontece, e também como você pode fazer para que você não apresente esse efeito rebote de ganhar peso novamente quando você parar de utilizar a medicação. Então presta atenção nesse vídeo, porque o que eu vou te explicar aqui, você não vai encontrar facilmente aqui na internet. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, Agora, emagreci 22 quilos, e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O Zenpik é uma medicação originariamente criada para o tratamento do diabetes, e após o seu uso, observou-se que os pacientes diabéticos apresentavam perda de peso com a medicação. Esse efeito colateral não é exclusivo do Zenpik. Outras medicações apresentavam também essa alteração, até mesmo a própria metformina, que tem como efeito colateral a perda de peso de alguns pacientes. Acontece que a metformina é uma medicação que pode levar à hipoglicemia, e o seu uso para pessoas não diabéticas é desaconselhado, na verdade, contraindicado. E o Zenpik chegou com uma tecnologia nova, que justamente tinha essa vantagem de evitar, de ter um risco muito baixo para a hipoglicemia nos pacientes diabéticos, e a partir daí foi-se tentado um tratamento para os pacientes obesos a partir do Zenpik, e um estudo muito grande, muito robusto, tecnicamente muito bem realizado, aconteceu no ano de 2021, que comprovou o uso do Zenpik para o emagrecimento. E a partir desse estudo, as pessoas começaram a utilizar o Zenpik indicado por seus médicos mundo afora, o Zenpik ganhou o mundo, veio aí uma espécie de efeito rebote cultural, porque a questão cultural é um dos mecanismos de perpetuação da obesidade, quando uma pessoa emagrece, as outras pessoas à sua volta tentam sabotar, isso é uma questão relacionada à própria natureza humana, tem um vídeo que eu falo aqui sobre isso, e agora, mais recentemente, veio uma nova face aí da gordofobia, que é a intolerância contra pessoas obesas, e que agora está sendo direcionada também contra as pessoas que emagrecem. Então isso é muito sério, mas é assunto para outro vídeo. Acontece que o Zenpik abriu um novo mar de esperanças na vida de quem precisa emagrecer. Isso porque antes nós tínhamos apenas algumas medicações com um efeito muito pouco relevante, né, para quem precisava emagrecer, e tinha também a cirurgia bariátrica, que tinha um efeito bem interessante, mas que era indicada apenas para os pacientes com obesidade grau 2, com comorbidades, ou os pacientes com obesidade grau 3. E aí o Zenpik veio para preencher esse vazio. Eu, por exemplo, utilizei o Zenpik com obesidade grau 1, eu tinha MC33, eu não estaria dentro da possibilidade da cirurgia bariátrica, mas estava, sim, dentro da possibilidade do Zenpik, para mim foi fantástico. Foram 22 quilos emagrecidos, e eu estou muito feliz. Acontece que dentro desse contexto todo, de questões culturais, de guerra de informações, de guerra de emoções, existem as pessoas que gritam para o efeito rebote do Zenpik. E realmente ele pode acontecer, mas não é dessa forma como se coloca, então eu preciso te explicar aqui nesse vídeo, e eu quero que você pegue um papel e um lápis para você anotar, porque o que eu vou te dizer agora é muito importante. Mas antes, deixa eu te dar uma dica, se você está sofrendo com sintomas de ansiedade, ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência, tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer, para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A semaglutida, que é o nome do princípio ativo do Ozenpik, age no corpo, aumentando o tempo de esvaziamento do estômago. Significa que ela deixa o estômago mais preguiçoso e quando você ingere um alimento, quando você come qualquer comida, a comida fica mais tempo no seu estômago e isso faz com que você fique mais saciado ou saciada. Mas aqui estamos falando de saciedade relacionada à fome física. E você, que já tentou emagrecer, sabe que o emagrecimento vai muito além de você controlar a fome física. Existe uma questão emocional que é muito importante. O que é que acontece? 70% mais ou menos pelo que eu vejo da minha experiência dos pacientes obesos tem relação direta com a ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, se relaciona com as incertezas do futuro, o medo de fracassar nos seus projetos. Isso vem a partir do século XX, quando as pessoas passaram a viver mais. Antes as pessoas morriam muito cedo, antes dos 40 anos, e não tinha muita perspectiva de futuro. E hoje as pessoas estão facilmente ultrapassando os 90 anos e todo mundo planeja seu futuro, todo mundo quer progredir, todo mundo quer melhorar de vida, quer melhorar de trabalho. E existe o medo de as coisas darem errado. E esse medo ativa os nossos instintos e provoca ansiedade. Por isso a ansiedade é, na minha opinião, o mal do milênio. É o mal que vai nos acompanhar ao longo de muito tempo, justamente porque tem a ver com a natureza humana, com os instintos e com as emoções. E aí a ansiedade faz você comer carboidratos. Carboidratos de índice glicêmico elevado, como doce e massas, são alimentos que fazem você se acalmar. E muitas vezes a gente utiliza esses alimentos como forma de acalmar os nossos ânimos, de reduzir nosso sofrimento relacionado à ansiedade. É daí que vem as compulsões alimentares e os atos alimentares impulsivos que precisam ser abordados durante o processo de emagrecimento. Porque se você não abordar essa questão emocional, você vai ficar com o seu estômago travado, utilizando doses altas de Ozenpik. E quando você parar a medicação, o motor aqui da cabeça vai estar ligado e você vai ter uma tendência de descontar na comida todo esse sofrimento que você estava de privações e você vai entrar no efeito rebote e acabar ganhando peso. Eu vou explicar um pouquinho melhor. O Ozenpik é uma medicação fantástica e o seu estudo, que foi realizado ao longo de cerca de um ano e dois meses, um ano e quatro meses, nos participantes, previa uma dose de 0,25 por semana até progressivamente sendo aumentada até chegar em 2,4 miligramas por semana. E aí, quando os pacientes chegavam nessa dose muito alta de Ozenpik, o estômago ficava travado e o paciente ia emagrecendo porque ele ficava privado de alimentação. A questão é que, quando você fica privado de alimentação, incluindo carboidratos, você tem que estar com a questão emocional bem resolvida. Se você não estiver com a questão emocional bem resolvida, você vai entrar num sofrimento psíquico. Isso já acontece nos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que precisam ter um acompanhamento psicológico e muitas vezes até psiquiátrico durante o processo da realização da cirurgia e principalmente no pós-cirurgia para não apresentar essas alterações relacionadas a mudanças no seu comportamento. E no caso do Ozenpik, isso também acontece. Entretanto, a cirurgia bariátrica é definitiva, o Ozenpik não. Quando você para de utilizar o Ozenpik, o próprio paciente pode simplesmente parar de injetar a medicação, você libera o seu estômago novamente para receber os carboidratos, que funcionam como se fossem drogas. Muitas vezes a gente tem sensações relacionadas até a vício em carboidrato, em doce, em açúcar. Isso faz com que o paciente inicie um processo de ingestão compulsiva de carboidratos e os carboidratos fazem você sentir mais fome física, o que vai pedir mais gordura, mais proteínas, mais carboidratos. Então você entra ali num processo de ingestão de grandes quantidades de alimentos e é isso que leva ao efeito rebote. A questão é que, para você emagrecer, você não pode emagrecer só pelo Ozenpik. Esse efeito rebote acontece com quem apoia o seu emagrecimento no Ozenpik, como se fosse uma muleta. Mas você não pode fazer isso. O emagrecimento é um processo que tem uma complexidade que você tem que entender. São quatro passos. O primeiro passo é você entender o seu comportamento e aprender a controlá-lo. O segundo passo é desenvolver uma estratégia alimentar individualizada. O terceiro passo é você ganhar músculos. E o quarto passo é você utilizar os gatilhos motivacionais. Você precisa seguir essa técnica, que é uma abordagem multifatorial que você vai agir em várias frentes para você conseguir um grande efeito, que é o emagrecimento. Eu sempre digo que o emagrecimento representa você sair da zona de conforto. Porque, na verdade, o emagrecimento é um grande efeito. É como você criar um filho, você abrir uma empresa, você comprar a casa própria. Enfim, é um grande efeito. Fazer uma faculdade, por exemplo, você tem que estar fora da sua zona de conforto e você não vai conseguir de uma hora para a outra. Esses desafios malucos que tem na internet em uma semana, duas semanas, eles não representam muita coisa. Você pode até perder um peso ali, mas aquele peso não é emagrecimento. Muitas vezes é desidratação. Eu já falei sobre isso aqui em vários vídeos. Vai assistindo aí os meus vídeos sobre emagrecimento que você vai entender. Então, você precisa entender que o Ozenpik ele vem como auxílio. Você usa o Ozenpik como um parceiro que vai te ajudar a reduzir sua fome física. Mas o principal do emagrecimento está na cabeça. Relacionada principalmente ao controle do seu comportamento e a sua automotivação. Que é isso um ponto-chave para você aprender a desenvolver suas emoções. Então, na verdade, o emagrecimento é principalmente sobre a sua própria ansiedade, que é uma faca de dois gumes. Ela te maltrata de um lado, mas ao mesmo tempo ela representa a sua saída da zona de conforto. Isso é fantástico. Toda vez que você parte para conquistar alguma coisa, você vai encontrar a ansiedade. E aí, se você não estiver preparado para lidar com essa ansiedade, você vai tender a descontar a sua ansiedade em alguma coisa, como, por exemplo, na comida. E aí, você parte para enfrentar essa questão de descontar a sua ansiedade na comida e parte para o emagrecimento. É outro grande feito. Então, você tem que estar com a sua mente forte para enfrentar também essa questão. Isso tudo faz parte da vida. Você usa todo esse processo nas suas relações, na sua profissão, no seu lado financeiro, no seu emagrecimento e no desenvolvimento da sua saúde física. Então, é um processo complexo. Você tem que entender esse processo. E quando você entende esse processo, você nem precisa de doses altas do Osempic. 70% dos meus pacientes emagrecem com 0,25 miligramas por semana e 30% com 0,50, não o tempo todo, em algum momento, precisou aumentar a dose. Eu, por exemplo, emagreci 13 quilos com 0,25. Aí, fiquei emagrecendo depois sem utilizar o Osempic. E, recentemente, eu machuquei o pé, fiquei sem fazer atividade física. E aí, decidi dar uma focada na alimentação e emagreci mais 6 quilos utilizando o Osempic na dose 0,25 e usei em uma ou duas semanas a dose 0,50. Porque é um momento do sobrepeso, é um momento de emagrecer um pouquinho mais complexo. Eu acabei usando uma dose um pouquinho mais alta. Mas nunca cheguei a utilizar doses mais altas nem nunca prescrevi para os meus pacientes doses mais altas, a não ser quando o paciente já chega utilizando doses altas, um miligrama, porque já emagreceu e me procurou para fazer o desmame da medicação sem apresentar o efeito rebote. E aí, nesses casos, a gente precisa fazer todo o processo, os quatro passos. O paciente tem que aprender o processo. Quando ele coloca tudo em prática, aí a gente começa a reduzir a medicação e ele normalmente sai da medicação sem nenhum problema, sem nenhum efeito rebote. E muitas vezes até segue emagrecendo sem a medicação. Então, precisa ter essa consciência. Emagrecimento é um grande efeito, é longo prazo e não é algo que você deva apoiar numa medicação. a medicação ajuda, é fantástica. Eu sou um grande defensor do Ozenpik. Não é à toa que é uma medicação que ganhou o mundo e o seu fabricante, que é a Novo Nordisk, que é uma empresa dinamarquesa, se tornou uma das empresas mais valiosas da Europa, porque realmente o produto é muito bom, a medicação é fantástica, muito segura e responde a uma grande demanda da população mundial, da sociedade, dos seres humanos, da humanidade, uma demanda de emagrecer e o emagrecimento é necessário para aumentar o tempo de vida. Vocês vão ver cada vez mais as pessoas ultrapassando os 100 anos, 110 anos vai ficar comum isso acontecer justamente por esse processo de emagrecimento que a população está passando. É um processo que só está começando agora e que cada vez vai ficar mais difundido e vai chegar a um número maior de pessoas. Então é fantástico, mas não é a pílula mágica ou melhor, não é a caneta mágica. Você não pode pura e simplesmente utilizar o Ozenpik achando que vai ter o resultado sem fazer nenhum tipo de esforço, principalmente esforço mental de aprender a desenvolver sua mente forte. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Olha, eu se eu fosse você eu assistiria esse vídeo de novo porque o que eu te expliquei aqui, falei até um pouquinho mais rápido do que eu costumo falar, justamente para trazer esse volume todo de informações num vídeo único. Então assiste de novo. E se você está acima do peso, então você precisa emagrecer, eu vou deixar aqui mais dois vídeos relacionados para você assistir sobre esse assunto. Então lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.